Pessoal, muito boa noite, muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria agradecer mais uma vez pelo fato de vocês terem escolhido estar comigo com a doutora Isaura. É Kinobe ou é Nobe, Isaura? Kinobe. Kinobe. Para discutirmos num assunto tão relevante e tão importante. Isaura, nós temos estado aqui no digital aproximadamente dois anos e meio e a nossa intenção é divulgar informação de qualidade com embasamento científico e a gente sempre tem a oportunidade de chamar pessoas de relevância como você, que gosta tanto, estuda tanto e pratica tanto, um tema tão desafiador, que é o câncer coloretal. E quando a gente vai fazer uma live, eu sempre visito um pouco a literatura para me manter informada a respeito do tema, mesmo que não seja o meu cotidiano dia a dia. E eu confesso que eu fiquei assim um pouco preocupado a respeito dos números de epidemiologia e estatística que eu acabei tendo acesso. Mas pessoal, deixa eu apresentar a doutora Isaura Kinobe. A doutora Isaura Kinobe, ela fez graduação em medicina na Universidade Santa Cruz do Sul. Em seguida, ela fez residência em cirurgia geral na Universidade Federal da Fronteira do Sul, lá em Chapecó, região sul do país. Não é isso, Isaura? Em seguida, a Isaura veio aqui para São Paulo, fez residência em coloproctologia no Hospital do Servidor Público Municipal. Desculpa. E hoje a Isaura é uma referência no que diz respeito a esse tema. Isaura, eu gostaria de gentilmente agradecer pelo fato de você ter atendido a nova convite. Gente, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre câncer coloretal. Pessoal, eu estava conversando com vocês antes da Isaura entrar no ar, que cada mês tem uma cor específica. E a ideia dessa cor é alertar a população sobre um problema de saúde também específico. Março tem duas cores, tá bom? Mas hoje a gente vai falar sobre uma específica que é o março azul. É um mês de conscientização e prevenção contra o câncer coloretal. E aí, Isaura, vem aqueles números que eu estava comentando contigo. Olha só, pessoal, que interessante. Quer dizer, interessante e ao mesmo tempo desafiador. O câncer de coloretal é considerado a terceira causa mais frequente de câncer no mundo todo. Só perde para o câncer de pele, quando a gente considera números gerais, câncer de mama nas mulheres e câncer de próstata nos homens. É responsável por aproximadamente 10% de todos os casos de câncer no mundo inteiro. E é interessante porque ele tem, assim, claro, ele só comenta o indivíduo quando está na fase mais avançada da vida, 50 anos ou mais. E ele tem, assim, ele acaba se manifestando também quando o indivíduo tem um estilo ou um hábito, um estilo de vida ou hábitos que não são muito saudáveis. Daqui a pouquinho a Isaura vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E olha só, de acordo com o INPE, tem o Instituto de Câncer aqui do Brasil, dados de 2022, tá bom? Existe aproximadamente 45.630 casos novos de câncer de coloretal por ano no nosso país. Olha que número absurdo. Existe aproximadamente quase 22 casos a comenta o sexo masculino e quase 23,5, quase 24 o sexo feminino. Existe aproximadamente 20 mil mortos por câncer de coloretal no Brasil, aproximadamente, de maneira que quase 10 mil entre homem e mulher. Eu olhei esses números, Isaura, desse meu Deus do céu. Então, a gente precisa utilizar dos recursos digitais para a gente divulgar essas informações e alertar a importância das pessoas passarem em consulta médica, mesmo que nada tenha um sentido. E eu sempre falo, Isaura, que a saúde da visão começa com prevenção. Mas, no fundo, não é só a saúde da visão, não, né? A saúde como um todo, ela precisa se... A gente precisa projetar uma cultura de fazer exames de rotina, mesmo que a gente nada esteja sentindo, só para a gente garantir a qualidade de vida. Isaura, muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Antes, eu queria fazer uma pergunta super simples, porque a nossa audiência, ela é mista. Ela é formada por profissionais de área de saúde, a maioria geralmente oftalmo, mas tem muitas pessoas que não são médicas. E a gente, então, precisa explicar para a nossa população em geral, por exemplo... Um pouquinho só, de maneira bem simples, a anatomia e a fisiologia do trato gastrointestinal. Fala para a gente, por gentileza. Obrigado, Isaura. Boa noite, Charles. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu fico muito feliz pelo convite e honrada em participar dessa live. E para falar de um tema tão importante, que é a prevenção do câncer de intestino, né? Que é o câncer de cólomo e reto. Então, esse que é o objetivo desse Março Azul, né? Que é a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, junto com a Federação Brasileira de Gastro e a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, que criaram essa campanha, né? E esse é o quarto ano, então, já do Março Azul. E a cada pessoa que a gente conseguir, que conseguir chegar a essa informação e conseguir fazer, assim, que a pessoa faça algum exame, procure um médico e cuide da sua saúde, a gente já está feliz e já atingiu, assim, o objetivo, né? Então, quanto mais pessoas ficarem sabendo, né? E espalharem essa ideia, é melhor para todo mundo, né? Então, assim, o... Desculpa, pode te falar? Não, tranquilo. É fundamental esse comentário que você está fazendo, porque é uma iniciativa de uma série de representações de classe que se conscientizaram da importância de levar essa informação para a população. Então, existe a Sociedade Brasileira de Gastro, existe a Sociedade Brasileira de Colo Própito, que é uma especialidade dentro da especialidade de gastroenterologia, e elegeu, então, o Março Azul para a gente levar essa informação. Agora, fala um tiquinho para a gente, ou Isaura, um pouquinho só de anatomia e fisiologia do trato gastrointestinal, porque, às vezes, as pessoas confundem um tiquinho, exultam algum estômago, as pessoas geralmente sabem o que é, né? Mas, às vezes, o intestino grosso, o intestino delgado, a turma se confunde. Fala para a gente, por favor. Então, do trato gastrointestinal, então, a gente tem, quando a gente come, né, o alimento passa, então, entra pela boca e passa pelo esôfago, que é o canal que leva até o estômago, e depois começa o intestino delgado, pelo duodeno, aí tem alguns metros de intestino delgado, que isso varia de pessoa para pessoa, né, em torno de, às vezes, até 5 metros, 6 metros de intestino delgado, e depois chega no colo. O colo que é o intestino grosso, né? Em torno de 1 metro de extensão, né, assim, mais ou menos que o adulto tem. E depois, o final do trato gastrointestinal, então, é o reto, né, que está junto ali com o intestino grosso, né, o final do intestino grosso, e o ânus, enfim, canal anal e aí termina. É responsável pela absorção dos, digestão e absorção dos nutrientes, né, digestão dos alimentos, absorção dos nutrientes, né, necessários. Então, é muito importante preservar, né, o bom funcionamento desse trato gastrointestinal. E os exames que, tem vários exames para a gente fazer, para a detecção de patologias, né, investigação do trato gastrointestinal. Tem um deles que é bem conhecido, que é a endoscopia digestiva alta, que é aquela que avalia o estômago por dentro, né, o interior do estômago. E tem a colonoscopia, que avalia o interior do colo, né, que é aquele exame que tem que fazer o preparo, enfim, tudo mais. Tem gente que vai chegar lá. Isso, eu quero que você guarde um pouquinho. É fundamental você ter mencionado isso, mas eu quero que você guarde um pouquinho essa informação, Isaura, porque inicialmente a ideia é essa, que a gente sinalize para a nossa audiência como é que é mais ou menos formado o trato gastrointestinal, qual a função do trato gastrointestinal, e se por acaso ele não estiver funcionando corretamente, é uma coisa óbvia, né, algo de errado está acontecendo. A gente falou, então, o que é o normal. Agora, eu queria que você me dissesse, quando a gente tem uma palavra, Isaura, e eu não sei se vocês têm essa impressão também, quando a gente escuta hoje a palavra câncer, dá um mal-estar, uma certa indiscrição, mas a gente precisa trazer essa palavra à tona, exatamente para conscientizar a população, mais a vez, a importância de fazer prevenção. Você, então, descreveu, joia, como é que foi, qual é a anatomia e a fisiologia do trato gastrointestinal, e agora vamos para um outro extremo. Isaura, o que é câncer, e o que é câncer coloretal? Certo. Então, câncer é quando ocorre a multiplicação das células de maneira desordenada, e transformando o processo de neoplasia, e que aí vai crescendo, vai aumentando, e pode restringir outros órgãos, enfim. O câncer coloretal, do colo e do reto, geralmente é o adenocarcinoma, que é o subtipo mais comum, o histológico, e tem do ânus também, que é o carcinoma epidermoide, enfim, mas aí já é para outro assunto. E aí, o desenvolvimento do, como chega no câncer, eu já posso falar agora, ou é mais adiante? Vamos fazer o seguinte, você, por acaso, não sei se você conseguiu, Isaura, você tem uma anatomia só da parte normal, tem alguma imagem que você consiga mostrar, para a gente ter uma noção um pouco melhor, porque falando, dá para ter uma noção. Agora, mostrando a imagem, fica mais fácil da audiência, ter uma noção um pouco mais refinada, de como que funciona por aí, o carcinoma é o carcinoma. Você tem alguma foto? Tem. Pronto. E aí, eu vou virar a imagem aqui para ver... Deixa eu ver se... Pronto, bem perfeito. Olha só que legal, é isso aí, sabe? Seria, né, aqui, então, o esôfago, o esôfago, aí chega no intestino delgado, né, que percorre tudo aqui, aí inicia o colo, aí vem o colo direito, né, que é o seco, colo ascendente, colo transverso, que atravessa aqui, né, o abdômen, colo descendente, né, colo esquerdo, colo sigmoide, que é mais sinuoso, assim, e o reto e o ânus. Pronto. Aí finaliza... Onde é que acontece exatamente o câncer coloretal? Mostra mais uma vez, por gentileza. Certo. O câncer coloretal é o câncer que acontece, então, no colo, né, que seria essa porção aqui, né, intestino gás, e o reto, que é essa, a parte final, aqui, né, seria aí o exame de... Os exames que a gente faz para avaliar, enfim, percorrem e avaliam essas porções do trato gastrointestinal. Segura um pouquinho que a gente vai falar sobre os exames. Então, olha só. Interessante. Agora aparece novamente, Isaura. Isso, show aí. Olha só. As células, de uma forma geral, elas se replicam, você concorda, Isaura? Mas quando existe um descontrole na replicação, se instala, então, a questão do câncer. Voltando, então, para a questão do câncer coloretal, vamos falar um pouquinho de sinais e sintomas. Então, assim, pensando um pouco do ponto de vista epidemiológico, vamos pensar um pouquinho em faixa etária de idade, sexo, hábitos e estilo de vida, que vai influenciar, por exemplo, em sinais e sintomas específicos de câncer coloretal. Fala para a gente. Certo. Então, o câncer de colo reto, ele é mais comum na população, assim, a partir dos 50 anos de idade, mas cada vez mais tem aumentado a incidência em pacientes mais jovens, em pessoas mais jovens. e, então, por isso, até alguns exames estão se falando, se estudando para iniciar mais cedo, mas em relação a homem e mulher, tem uma incidência semelhante em ambos os sexos. Como você mencionou no início, uma das principais causas, um dos principais cânceres diagnosticados é tirando o câncer de pele, o segundo nos homens e o segundo nas mulheres também, de acordo com os dados do Instituto Nacional do Câncer, que é o Inca, e a mortalidade fica em terceiro lugar de causa de morte por câncer, câncer de colo reto. Os sintomas, muitas vezes, não tem, num estágio inicial, numa lesão, pode não ter sintoma nenhum. A pessoa não vai perceber nada. E aí, automaticamente, não vai acabar não procurando atendimento, ajuda, enfim, porque, ah, eu estou bem, não estou assistindo nada. E aí que entra a importância, né, da fazer prevenção, enfim. Mas aí, falando dos sintomas, sinais e sintomas, pode ter, então, quando apresentar algo, pode ter sangramento nas fezes, que é o que muitas pessoas temem, né, enfim, que, claro, que o sangramento nas fezes pode ter várias causas, né, por isso que vai procurar, né, um atendimento médico. Mas, então, sangramento, pode ter dor abdominal, cólicas, alteração do hábito intestinal, né, mudança do padrão, e que não se resolve sozinha ou com alguma medicação. Então, intestino mais preso ou mais solto, né, diarreia ou constipação. Pode ficar com o abdômen um pouco mais estufado, né, distendido, anemia, sem causa aparente, cansaço, às vezes pode ter perda de peso, mas, geralmente, quando tem esses sintomas todos, é um quadro um pouquinho, já mais avançado, já é uma lesão um pouquinho maior, que aí está manifestando os sintomas. Eu imagino, viu, Zahara, aqui no início, aquilo que você comentou, e a gente tem reforçado a importância realmente de fazer prevenção, é uma dor indiscreta, às vezes, nada que chame muita atenção, o paciente, às vezes, toma em casa analgésico anti-inflamatório, ele vai lá no corpo, conversa com parente, com amigo, toma medicação. Digamos que a doença vai se abastrando ao longo do tempo e aí os sinais e sintomas se intensificam, até que, finalmente, o paciente decide, então, procurar o médico, né, e, geralmente, ele não vai para um médico especialista, ele, geralmente, passa com um clínico geral, o clínico, então, vai fazendo amnese, exame físico, que vai a necessidade de encaminhar para um cirurgião geral ou, de repente, para um cirurgião coloprócto. Então, vamos seguindo um pouquinho mais para frente. Digamos, então, um paciente 50 a mais, independentemente do certo. Oi, doutora, como é que vai? Tudo bem? Olha só, doutora, eu percebi que, há mais ou menos uns 2, 3 anos, no primeiro momento, eu tinha uma dor discreta, mas nada que chamasse muita atenção, ele não tinha outros sintomas que, sei lá, despertasse meu interesse em tentar investigar estava acontecendo, mas eu percebi que, depois de algum tempo, a dor começou a acontecer com mais frequência, eu acho que no intervalo menor de tempo, com mais intensidade, e aí, doutora, eu percebi que meu ato intestinal também já não estava legal, mal estar, disposição, não. Então, o pacientinho chega com essa história, Isaura. E aí, vamos pensar agora em diagnóstico. a medida que você vai fazendo anamnésia e exames físicos, eu fico imaginando que você já está pensando, está ligando lá essa informação, você diz, olha, pode ser isso, aquilo, aquilo outro. O paciente chegou no teu consultório com essa história, daí pra frente, o que é que você faz? Então, a gente começa a investigação com o exame físico, tudo completo, investigação com exames complementares. Isso, chegando nos exames complementares. que vão complementar a investigação do quadro, do caso. A gente inicia com exames não invasivos, que a gente chama, que são aqueles exames que não precisa de preparo, não precisa de sedação, nada assim, né? Seria, por exemplo, uma tomografia do abdômen ou ultrassom do abdômen, bem inicialmente, exames de sangue, laboratoriais, exames de urina. E aí, conforme os achados desses exames, e a evolução do paciente, melhora ou não, enfim, a gente vai progredindo e avançando nos exames que se for necessário. Muitas vezes aparece o câncer do colo e do reto. Muitas vezes não aparece numa tomografia, ainda mais se for especial. Não significa, então, e como é que dá continuidade? Olha, doutora, fez os exames, não foi sugestivo do problema, mas eu continuo com os sintomas. E tem outro detalhe, Isaura, imagina que de repente, tu as células de defesa, teu organismo deu um jeito de diminuir a intensidade dos sinais e dos sintomas, não apareceu nenhum achado sugestivo característico de colo. E aí, o que a gente faz nesse contexto? Melhorou espontaneamente, o tumor analgésico aqui e a colar, nenhum achado significativo nos exames. Como é que a gente lida com esse contexto, com esse paciente? Desculpa, qual que é a idade do paciente mesmo? Era acima de 50? 50 anos mais, 50 mais. Sim, certo. A gente sempre, eu acabo sempre comentando nas consultas, independente, seja um sintoma que for, que chegou até mim, eu sempre lembro dos exames gerais de prevenção, tanto da minha área como outros, inclusive, a parte ginecológica, por exemplo, enfim, exames gerais. E aí, então, ainda mais com essa idade, eu chegaria na pergunta, você já fez alguma colonoscopia? fez alguma recente, ou assim, e aí a gente chega lá, aí a gente faz programa para fazer uma colonoscopia, nesse caso, com esses sintomas, enfim, seria interessante fazer uma colonoscopia, ainda mais se nunca fez. Ô, Renato, desculpa, ô Isaura, você percebe uma certa resistência por parte dos pacientes em fazer colonoscopia? É um exame um pouquinho desconfortável, mas é ambiente adequado, com sedação, e tal, e ele é fundamental, mas às vezes, não sei se já aconteceu, ah, não vou procurar um médico, porque de repente eu vou ter que fazer um exame desconfortável, ele pode achar alguma coisa, aí como é que fica a minha vida? Isso acontece também no teu consultório, Isaura? Acontece, muitos pacientes têm aquele medo de, ah, quem procura acha, que tem aquele ditado, então não querem fazer o exame, aí tem a questão da colonoscopia especificamente, porque é um exame que avalia a região anal, né, introduz o aparelho pelo ânus para percorrer o intestino, tem um certo preconceito, também pudor, às vezes, então os pacientes ficam um pouco receosos, mas aí conversando, explicando dos benefícios, né, da indicação do exame, sempre acaba, acaba convencendo. Oi, Isaura, vamos responder aqui uma pergunta do Medina, ele escreveu aqui, boa noite, referente ao intestino, dos pólipos intestinais, acho que, não sei se foge um pouco em um tema, mas tudo bem, qual é a periodicidade do exame de imagem colonoscopia sugerido pela doutora Isaura? Certo. O Guilherme Medina, lá de Santa Cruz do Sul, um abraço, Gui. Então, o que vai ditar a periodicidade de quando repetir o seu exame de colonoscopia, sempre o que dita isso é o exame anterior, por exemplo, se a pessoa já fez uma colonoscopia, depende dos achados daquele exame para ver quando que vai ter que repetir, depende se o preparo estava adequado, se estava bem limpo o intestino, se conseguiu visualizar todo o intestino que era a ideia, visualizar, porque às vezes é um exame incompleto, não conseguiu percorrer todo o intestino, aí às vezes tem que repetir antes. Aí se tinha algum pólipo, por exemplo, ou não, qual o resultado da biópsia desses pólipos, isso que vai ditar o quando repetir. Então, não tem uma regra que todo mundo tem que repetir todo ano. Tem casos que sim, tem casos que tem que inclusive em poucos meses repetir, mas aí a gente individualiza cada caso. Exato. Então, olha só, o paciente com essa historinha, você fez o atômio, fez o ultrassom, mas finalmente fez a colonoscopia, e aí, Isaura, chega o exame de colonoscopia, dizendo que existe uma chance grande do paciente ser portador do câncer coloretal. Vamos pensar agora um pouquinho de tratamento, porque agora a gente já tem um diagnóstico de certeza, o paciente que fez todos os exames que eram amestresados, a gente tem certeza que ele era portador infelizmente do coloretal. É para a gente ficar cabisbaixo, corocochô, jururú, a gente ficar com medo, ansioso e tal, mas como é que a gente deve lidar agora com essa situação e qual seria as opções de tratamento? Vamos pensar, Isaura, em duas frentes de tratamento, tratamento clínico, tratamento cirúrgico. Não sei se você consegue falar de maneira mais simples, estadiamento da doença, olha, a gente se deparou com câncer, a gente estadia o câncer em grau 1, 2, 3, 4, dependendo do estadiamento, a gente vai ter que sugerir um tratamento específico. Dá para falar rapidamente assim com aquela linguagem assim para a nossa audiência, por gentileza? Certo. Então, assim, esse momento, eu faço exames de colonoscopia também, né, e esse momento, acho que nenhum médico gosta, nenhum colega gosta, eu particularmente sim não gosto nadinha quando tem um exame que vê alguma lesão que é altamente suspeita, né. No exame, na hora, claro, a gente vai fazer biópsia que depois vai confirmar, né, ou não, mas o aspecto já é sugestivo, a gente já conversa com o paciente, enfim. Mas aí, no cenário de que já saiu biópsia, tudo confirmado, né, não é uma notícia fácil de passar e muito menos de receber, mas eu sempre tento, assim, incentivar, estimular que vamos tratar junto, vão brigar junto e tem muita coisa pra fazer. Dependendo do estágio que tiver, né, o tumor, enfim, tem tratamento cirúrgico, o câncer de colo, via de regra, é cirúrgico, né, tratamento, é cirurgia. Claro que vai depender dos achados, dos exames, né, do estadiamento, se for mais avançado, se tiver lesão à distância ou não, se tiver causando, por exemplo, às vezes, está até avançado, mas, e está causando obstrução do intestino. Precisa operar? Vou ter uma imagem que consiga mostrar lá a presença do câncer e facilita o entendimento. Deixa eu ver, eu tenho a progressão do pólipo. Mostra como é que é, por gentileza. Posso mostrar o exame da colonoscopia, como funciona? A gente pode mostrar, a gente está aqui para mostrar a nossa audiência como é o aspecto desse exame. Então, vamos lá. Então, deixa eu virar aqui. Isso. O exame da colonoscopia, então. Tá. Aqui mostra. Aqui a situação, então, o paciente fica com sedação, né, fica deitadinho de lateral direito ou, às vezes, vira a barriga para cima, enfim, mas, em geral, é essa posição. aí é introduzido o aparelho no ânus e ele percorre o intestino grosso e essa é a imagem que o médico está fazendo o exame e visualiza. E aí, aqui, então, como que é percorrendo o intestino por dentro, né, o intestino grosso, o colo. E aí, isso que é a importância de se ele chegou até o final, aqui que a gente fala, né, que na verdade seria ainda entrar no intestino delgado um pouco aqui. Se chegou ou não, né, para ver a questão de quando repetir. Aqui, deixa eu ver, eu tenho um exame aqui, por exemplo, tirando uma lesão, né, que está com o aparelho dentro do intestino, né, intestino grosso, e aí está como que funciona, é uma ilustração, né, mas como pode ressecar, né, remover essa lesão aqui, né, tem os instrumentais que a gente coloca pelo canal aqui e aí consegue fazer alguns procedimentos. Deixa eu achar que um outro... Isso. Então, com a própria colonoscopia, você já pode fazer um tratamento parcial da doença. Você tem uma imagem dinâmica, real, naquele momento, e de repente você se depara com alguma lesão suspeita, você já consegue, então, fazer, por exemplo, secamente, já pode tirar um pedacinho dessa lesão, Isaura? Exato, sim. Tem lesões que a gente consegue tirar completamente pela colonoscopia, dependendo do tamanho, né, da lesão, a porção do intestino que ela está, ou pelo menos uma biópsia, né, que é tirar um pedacinho, né, da lesão e mandar para análise. Aqui que eu estava colocando na tela é o exame, a diferença da... Deixa eu virar aqui. Da sigmoidoscopia, reto sigmoidoscopia, que é... Aí você vai ver só essa parte que está em verde aqui, né, que seria que avalia só o colo... Até o colo sigmoide descendente, né, quando é que é um exame parcial. Colonoscopia completa chega até o final aqui, né, do... Precorre todo o intestino. Deixa eu... Voltar aqui. Certo. Sobre o tratamento, então, aí vai cirurgia, né, então o que a gente está falando é cirurgia, é a cirurgia que vai remover a parte do intestino que está com o tumor. Então, se for do colo direito, por exemplo, a parte direita do intestino, remove essa parte direita, né, o colo esquerdo, assim por diante. Ah, e vai fazer, vai ficar com bolsinha ou não, né, a colostomia que... que a gente fala. Isso vai depender bastante do intraoperatório, né, dos achados, de como tiver o aspecto intestino, se for possível fazer uma anastomose, que é a emenda, né, a costura das partes que restarem. Isso depende, assim, bastante na hora, mas a gente sempre tenta fazer essa anastomose, né. Quando for câncer de reto, aí vai depender da porção do reto que é. Aí, se for mais alto, mais baixo, né, se for mais baixo, que a gente diz é mais próximo do ânus, né. Aí, às vezes, começa com radioterapia, quimioterapia primeiro, para melhorar o controle local, né, reduzir o tamanho, enfim, invasão, e para depois fazer cirurgia, ainda se for necessário. Exato. Agora, é possível, então, você ressecar parte do intestino e aquele que ficou consegue dar conta do recado, da digestão, da absorção, sem comprometimento da qualidade de vida? Isso é possível? É possível. Assim, o intestino grosso, a principal função dele é a absorção de líquidos, né, de água, enfim, do conteúdo todo do bolo alimentar que chega, né, no intestino. Ele absorve, então, ele resseca aquele conteúdo que chega, ele absorve o líquido. Por isso que a gente fala tanto de tomar bastante água e líquidos para um bom funcionamento do intestino, porque ele já vai ressecar aquele conteúdo. Então, se já chegar mais, com menos hidratado, né, vai ser, vai ficar mais difícil para evacuação. Então, ele absorve esse líquido. Não tendo uma parte desse intestino para absorver o líquido, vai passar o conteúdo mais rápido, porque o trajeto, vamos imaginar que é uma estrada, né, o trajeto ficou mais curto, né, porque tirou uma parte da estrada, e, então, passar mais rápido e com mais líquido. Então, às vezes, uma tendência a diarreia, né, você vai apresentar, dependendo da porção que for tirada, né, e a altura, assim, pode ter, às vezes, incontinência, incontinência anal. Aí vai depender dos, de cada caso, né. E aí, quando tivesse, por acaso, tiver com a colostomia, que pode ser temporária, até resolução do quadro, a gente faz quimioterapia em alguns casos, enfim, depois faz a reconstrução do trânsito. Afeta a qualidade de vida, né, um pouco, sim, não tem como dizer que não. O próprio diagnóstico em si já balança, né, bastante, assim, mas é totalmente, tem como adaptar, enfim, seguir, tem várias dicas, assim, que dá para ajudar. Isaura, deixa eu cumprimentar uma querida amiga, a doutora Luciene Barbosa. Oi, Lu, beijão para você. A gente estava junto há pouco tempo atrás. Olha só que interessante, está acontecendo o 46º, 46º, 46º Congresso Internacional de Oftomologia da Escola Paulista de Medicina, provavelmente uma das grandes escolas de oftomologia da América Latina, a oitava melhor do mundo. A doutora Luciene Barbosa é uma querida amiga, viu, Isaura? É, assim, é uma pessoa muito competente do ponto de vista técnico, científico e tal, formadora de muita gente, acabei de ver a Lu, a Lu entrou sempre que a Lu pode, ela consegue, assim, prestigiar as nossas iniciativas. Obrigado, viu, Lu, por sua presença. A gente está falando sobre câncer coloretal, a maço azul, mês de prevenção e conscientização contra essa doença. A Isaura que nobe, apesar de jovem, bastante experiência, e está compartilhando um pouquinho dessa experiência e conhecimento dela. Olha só, então, assim, tratamento clínico que a gente não tem. Quando eu pensei, quando eu falei em tratamento clínico, Isaura, eu fiquei imaginando se vacina, de repente, poderia diminuir o número de casos novos, de câncer coloretal, alguma coisa do tipo. Se você tem alguma informação a respeito, se vacina pode ajudar ou não, não tem alguma informação, a gente tem que ir direto à cirurgia mesmo. É, a princípio não tem nada estabelecido, comprovado em relação à vacina. E a vacina seria, se chegar ao momento que for desenvolvido algo nesse sentido, para prevenir alguma situação, mas uma vez tendo o diagnóstico já, e é o tratamento. Ou talvez está falando da vacina do HPV para a questão do câncer de anos, nesse sentido? Isso, eu estava pensando também nesse sentido, porque o câncer de anos está diretamente associado com o HPV. Fala para a nossa audiência, o Isauro, o que é o HPV, se tem vacina para isso, e se isso pode diminuir o número de casos novos de câncer que acometa essa região do corpo. Certo. Então, o câncer de anos, por mais que é uma parte sim que está conectada, né, com o trato gastrointestinal, ali é o final, mas tem um comportamento bem diferente e o tratamento também, né, do câncer de anos. É um tipo histológico, que é o carcinoma epidermoide, né, que está muito associado com o HPV, que é o vírus que causa as verrugas, muitas vezes os condilomas, né, genitais, e pode causar, pode ir evoluindo para evoluir até uma transformação de neoplasia, né, que seria o câncer. A vacina tem benefícios sim, nesse caso, né, mas quando não teve contato ainda com o vírus de preferência, então, um dos pacientes mais jovens, crianças, até adolescentes, depois também ainda tem benefícios menores, né, mas ainda tem, porque tem vários subtipos do vírus que existem, né, e alguns que a gente sabe que são mais associados ao câncer, né, e aí esses que estão na vacina, pessoalmente. Uma curiosidade, o Isaura, indivíduos homossexuais, por exemplo, que utilizam essa região para sentir prazer, é possível, através do ato sexual utilizando essa região, você passar a doença de um parceiro para o outro? Sim, é possível, é passar a questão do, não vai passar o câncer, né, em si, mas pelo vírus, né, pelo, além de outras, porque nesse caso é considerada doença sexualmente transmissível, né, o HPV, pela relação anal, tanto relação homossexual ou é, homem, mulher, enfim, independente, então é indicado proteção, né, sempre, e para evitar essa e outras, outras infecções. Oi, Isaura, já se passaram 35 minutos, você reparou, Isaura, como passa rápido o tempo? É mesmo. Nossa, eu ainda tenho muita coisa para perguntar, mas eu vou já caminhando para o fim. Olha só, Isaura, é possível o indivíduo que teve o diagnóstico de câncer coloretal, fez o tratamento direitinho, mas depois de um tempo, de repente o indivíduo diz, nossa, doutora, a senhora não acredita, estava tudo bem comigo e tal, eu cumpri o tempo necessário de pós-operatório para considerar, sei lá, considerar o indivíduo como curado e depois de algum tempo eu percebi que estava sentindo um pouco de desconforto, uma dor semelhante àquela que eu estava tendo há anos e a gente começou o tratamento. E o ritmo intestinal também alterou e eu resolvi passar em consulta com a senhora novamente. E aí você faz a tua rotina de exames, faz anagnese, faz o exame físico, perde os exames complementares, ultrassom, tomo principalmente, de cronoscopia e aí, Saura, vem a pergunta, esse câncer volta? Ou na verdade, quando foi feita a cirurgia, de repente, não foi possível ter ressecado ele por completo? Então, são várias situações possíveis, em vários cenários. Tanto, aí vai depender o tempo que se passou desde a cirurgia até esse exame que então teve, a gente vai falar em recidiva nesse caso, que é o retorno da lesão. Aí a gente, assim, dias de regra para fins de tratamento, enfim, não vai mudar, mas pode ser uma possibilidade é que tenha ficado alguma lesão, talvez alguma coisa, alguma célula que não tenha sido completamente retirada e aí, por isso voltou a lesão, ou pode ser um novo tumor, enfim, que cresceu de novo, novo ali, aí vai depender também bastante de quanto tempo se passou entre o exame e a... E aí, bom, mas aí de qualquer forma vamos tratar, vamos lá, vamos de novo. por isso que a importância de seguir do seguimento, mesmo operou, fez quimioterapia, se for o caso, né, tudo mais, seguir acompanhando e vigilância para exames de rotina, né, de controle, para detectar e identificar logo alguma lesão dessas, né, se é, se tem uma recidiva precoce, desculpa, para logo identificar e tratar. Isaura, vamos falar só um pouquinho de prevenção agora e vamos pensar em seguida sobre o futuro. Olha só, a gente sabe que essa doença acomete pessoas que têm características específicas, faixa etária de idade, alimentação, alimentação influencia num número maior de câncer de colo retal? Prática de esportes influencia? Idade influencia? O uso de alguma medicação pode favorecer, de repente, a utilização de algum hormônio? Vamos pensar agora um pouquinho de prevenção. O que é que as pessoas além da conscientização de passar em consulta médica pelo menos uma vez por ano, mesmo nada sentindo, tem alguma orientação de comportamento alimentar, de comportamento físico, de prática de esportes, que pode, de repente, ajudar a diminuir os números de casos de câncer colo retal? Sim. Existem. Os estudos mostram, então, que em relação a os fatores de risco, né, que a maioria dos casos é a partir de 50 anos de idade, mas está tendo cada vez mais casos com 20 e poucos, 30, entre 30 e 40 anos, né, e que, a princípio, não sentia nada, e se fosse esperar para fazer, aí a gente vai chegar lá, né, nos exames de prevenção, não teria feito, né, ainda, por questão de que está menos de 50 anos, a história familiar, né, a parte genética, que é, tem, é um fator de risco, né, também, embora, é somente cerca de 5 a 10%, de acordo com a sociedade americana de cirurgia colo retal, que está relacionado a uma mutação genética conhecida, a maior, então, a maior parte dos casos é por, é esporádico, então, não tem relação com, não é hereditar, enfim, pelo menos, nenhuma mutação conhecida, né, até então, estudada. Tem a questão do sedentarismo, né, obesidade, fumar, né, então, fumar cigarro, bebida alcoólica, né, em excesso, alimentação com bastante alimentos processados, industrializados, poucas fibras, ah, mas o que tem a ver o alimento, eles vão causar, é porque, assim, quando, a questão do que a gente sempre recomenda, uma dieta rica em fibras, para um bom funcionamento do intestino, para a boa passagem do conteúdo, enfim, pelo intestino, e ser eliminado aquele, para não, que a constipação do intestino preso e algum desses alimentos, né, podem causar risco, que estão associados ao risco, fica mais tempo dentro do intestino, então, causando agressões, agressões, inflamações, que com o tempo vão modificando o epitélio, né, a mucosa do intestino, até virar, até poder virar uma lesão pólipo, que aí pode evoluir para um tumor. Então, essa seria mais ou menos a ideia, que seriam os carcinógenos, né, que ficariam mais tempo em contato com a mucosa. Ou seja, pessoal, resumo da ópera, pelo menos, a vez por ano, procure seu médico proptologista, para fazer exame de rotina, beba mais água, pratique mais esporte, tenha uma vida saudável, diminui os vícios, dizer, ó, a chance de você ter câncer coloretal vai cair bastante. Boa noite, doutor Cleiton, deve ser amigo teu, viu, Isaura? E a Carla também, tem um monte de gente aqui na torcida pela Isaura, tá? Isaura, vamos para a última pergunta. Eu gosto de fazer essa pergunta, e você fica bem à vontade, tá bom? Porque a gente vive hoje num mundo pós-moderno, onde linguagem digital faz parte do nosso cotidiano, então é muito comum a gente falar sobre Big Data, Metaverse, Inteligência Artificial. Dá para a gente fazer alguma conexão entre, sei lá, prognóstico, tratamento do câncer coloretal, e o que você consegue vislumbrar daqui para a frente em termos de tecnologia, de inteligência artificial, que pode interferir no diagnóstico, tratamento e sobreviver desses pacientes? Tem alguma opinião a respeito? Certo. Então, assim, a gente está evoluindo sempre, né, cada vez mais, assim, nos exames, e inclusive na questão do conhecimento, né, porque o conhecimento, a informação, é a ferramenta mais importante que a gente pode ter, né, para chegar até as pessoas com, e aí sim, convencer, enfim, com que procurar um médico, fazer exames. Tem, então, dos exames de prevenção, falando, o que temos agora, né, de rastreamento, prevenção do câncer de colo. Tem a pesquisa do sangue oculto nas fezes, que é ok fazer, mas é muito básico, então, assim, não ter sangue, o sangue nas fezes de negativo não exclui que você tenha um pólipo ou um tumor, então, assim, particularmente, assim, eu acho que não tem muita, se você tem acesso a fazer colonoscopia, é colonoscopia. Então, a colonoscopia é aquele exame polêmico, assim, às vezes, que as pessoas não gostam de fazer, porque tem que fazer o preparo, limpar o intestino, mas é um exame que pode identificar os pólipos, né, que são aquelas lesões pequenininhas, né, que podem crescer e desenvolver e virar um tumor. E aí, já tira no exame. Tem a colonoscopia virtual, né, que já está, já está tendo, já está bem, é bem comum, que seria, é um exame que também precisa fazer o preparo da colonoscopia, só que não é aquele exame invasivo, é um exame, é uma tomografia que vai fazer reconstrução, né, com outro software, assim, reconstruir o intestino, né, só que se ficar a dúvida, qualquer lesão que for suspeita ali, o que vai ter que fazer? Colonoscopia. Então, no final das contas, hoje é o que temos. O que está se evoluindo bastante são os testes moleculares, né, e para estudar mutações genéticas, que acho que isso, cada vez mais, vai se tornar mais acessível, né, e aí vai poder identificar e fazer um rastreio geral, né, de outras neoplasias, né, outros cânceres também, que a pessoa pode, possa ter predisposição. Então, acho que, os testes moleculares que estão evoluindo bem e vai ficar cada vez mais acessível. Joia, perfeito. Isaura, a gente precisa encerrar, infelizmente, já se foram 45 minutos, acredita? Mas, assim, uma última pergunta, se por acaso, alguém quiser passar em consulta com a doutora Isaura Knob. Muitas pessoas te encontram, Isaura? Certo. No meu Instagram, eu tenho contato, tem um link para a agenda, né, para agendar consulta e contato, enfim, do consultório. Fico aqui na rua do Mestre Cardim, né, aqui em São Paulo, no bairro Bela Vista. Eu queria deixar uma mensagem, assim, que é, assim, dia de regra, né, o que se recomenda a partir dos 45, 50 anos, fazer o exame de colonoscopia. Mas, assim, se a pessoa tem acesso, se você tem, que estão assistindo, os familiares, tiver acesso a fazer o exame antes, não tem por que não fazer. Claro que se tiver alguma contraindicação, cada caso é um caso. Mas, porque aqueles pacientes que diagnosticam com 30 e poucos anos, 37 anos, então, se fosse esperar até os 45, 50, né, e a tranquilidade de fazer o exame e vira um resultado normal, ou então, ter um pólipo maligno que já vai ser retirado completamente e vai resolver ali no exame, isso não tem preço, né, esse que é o nosso objetivo, né, o que a gente quer conseguir resolver e prevenir doenças mais graves, né, e que vão repercutir na qualidade de vida do indivíduo e da sua família toda, né, como um todo. Pessoal, você viu que importante a live de hoje? Olha só, você que tá aí do outro lado da telinha, eu não tenho dúvida que pelo menos três pessoas você deve conhecer, ó, no canto inferior direto, vocês estão vendo aqui esse aviãozinho? Pelo menos três pessoas, vocês clicam, enviam pra essas pessoas, a gente hoje discutiu um assunto fundamental, muito importante, o que a gente tá querendo fazer exatamente isso, levar informação de qualidade, de embasamento científico, sempre trazendo pessoas com a doutora Isaura Knob, uma pessoa que tem se dedicado bastante a estudar esse tema e que tem ajudado muitas pessoas a resolver esses problemas e melhorar a sua qualidade de vida. Isaura, muito obrigado pela sua gentileza, obrigado por você ter aceitado o nosso convite, 2025 tem mais, hein? Com certeza, eu que agradeço, Charles, pela oportunidade de falar desse assunto que é tão importante, prevenção do câncer e compartilhar alguns conhecimentos e experiências que eu tenho na área. Pessoal, não esqueça de acessar as redes sociais da doutora Isaura Knob, se por acaso alguém precisar, acessa as redes, passe em consulta com ela, faz a avaliação, você é seu melhor investimento e a saúde como tudo começa com prevenção. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com pelo menos três pessoas, tá bom? Tenha um excelente re-semana, a próxima quarta a gente tem mais uma super live, eu, você e o nosso convidado para tratar de algumas assuntos importantes. Isaura, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Obrigada, boa noite. Boa noite. Audiência, muito obrigado pela presença de vocês, tenham um excelente re-semana, próxima semana a gente continua aqui com a nossa super live, sempre trazendo um assunto importante, tá bom? Um abraço, muito obrigado, tchau, tchau. tchau.